Salve, amigos! Muito bem-vindos! Se você perdeu o vídeo de ontem, vai assistir, tá? Mas depois desse episódio aqui, ou antes. Enfim, vou deixar na mão de vocês. Olha só, a gente chegou no PSG. Eu não tenho resultado das votações ainda, porque eu estou gravando esse vídeo antes da votação sair, beleza? Então, a gente vai ter resultado provavelmente no próximo vídeo ou no outro. Votação da camisa e da posição. Mas vamos jogando assim como tá por enquanto. Já deixa o like e vamos pra cima que tá da hora demais. Chegamos no PSG destruindo, mano, com esse trio de ataque maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Se liga, a gente vai ter o F Europa Liga. A gente não está na Champions. Vamos pegar o Borussia Dortmund, tá? E olha só, temos também campeonato espanhol, né? O cara joga um ano e meio no Real Madrid. Temos campeonato francês, tá? E Copa também. Acho que não vai rolar todos esses jogos aqui hoje. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Antes, temos ali, ó, cinco pontinhos de habilidade pra botar no nosso crack. E a gente tá no último level. Acho que o nível 40 é o último, se eu não estou enganado. Se vocês sabem algo a respeito, comentem aí. E, gente, me sigam no Instagram pra gente chegar a 200k. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixo. Vai lá, Lucas S. Cordeiro, me segue lá. E só vamos, gente. 200k lá também. Falta pouco, não falta muito. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Brasil. Então vamos lá. Botar o nosso pontinho de habilidade. Eu voltei a jogar na ponta, né? Então mudou alguma coisa aqui dos atributos, se eu não me engano. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu deixei um ponto de habilidade. Tá acumular e agora a gente tá com cinco. E é botar aqui, né, ó. Arquétipo, pé de anjo. Cobrança de falta, a gente ia pra 94 e pênaltis 93. Mas, cara, eu acho que eu vou botar aqui, na verdade, ó. Artista. Por quê, gente? A gente vai ganhar cruzamento. A gente voltou a jogar na ponta, né? E curva. Então eu acho que vai ser mais importante pro atual momento. Depois é até pra mudar. Eu vou gastar os cinco pontinhos aqui. E agora o nosso jogador tem um bom cruzamento. E volta a ter uma curva forte. Acho que de uma época até tinha mais curva. Depois caiu. Eu não lembro o que eu fiz. Mas eu sei que a gente vai aproveitar isso. Inclusive eu vou usar esse aqui, ó. Passe milimétrico, tá? Essa melhoria aqui. Aumenta a precisão das bolas enfiadas por baixo e por cobertura. Também concede características de efeito e firula. Além de cinco e seis de habilidade com perna ruim. Então a gente vai botar no lugar desse resposta rápida. Tá? Vamos testar esse passe milimétrico. Ó, agora a mensagem da hora. Gente, presta atenção que é coisa boa pra vocês. Vocês querem ir para a Alemanha assistir uma partida da Bundesliga? Tudo de graça? Tudo pago? Eu acho que sim, né? Quem não quer? É um sonho de muita gente. Inclusive o meu. Então presta atenção no que eu vou falar agora pra vocês. OneFootball. Aquele aplicativo de futebol. O melhor que tem. Que traz aí notícias atualizadas na palma da sua mão. Simples e fácil. Que passa o campeonato alemão. Ele junto com a Bundesliga está fazendo um concurso cultural. E vai levar uma pessoa com direito a acompanhante. Para assistir aí a partida entre Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig. Olha que épico, mano. Como faz pra você participar disso? Presta atenção. Ó, pra participar então um formulário será divulgado pelo narrador. Tá? Em algumas partidas do campeonato alemão. Como por exemplo, Red Bull Leipzig e Bayern de Munique no dia 20. E inclusive já fica o tutorial aqui ó. Pra você ativar a notificação da partida. Pra você não perder nada. Entra no seu aplicativo. Vai ali e ativa a notificação da partida. Porque nessa partida e em outras também. O narrador vai divulgar um formulário e um código. No primeiro tempo e no segundo tempo. E com esse código você vai botar no formulário e vai enviar. E aí, mano. Você vai estar concorrendo a essa super viagem, tá? Olha que da hora, mano. Acompanhar uma partida aí entre Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig. Tudo pago com direito a acompanhante. Então não perca essa oportunidade, tá? Eu vou deixar o link aqui também pra vocês baixarem aí o Ano Futebol. Quem não tem ainda. Pra você poder assistir o campeonato alemão. E também não perder essa super oportunidade, tá? Mais uma vez, pra quem não entendeu. Vai no aplicativo. Ativa a notificação lá da partida. Pode ser essa aí, ó. Do Bayern de Munique e Red Bull Leipzig. O narrador vai falar sobre o formulário. E vai dar um código no primeiro tempo e no segundo tempo. Tá? Você vai pegar esse código. Vai botar no formulário. E vai enviar. E boa sorte. Baixa o Ano Futebol. É nosso parceirão. E também, além de tudo. É um super aplicativo. É o melhor que tem no futebol. Beleza? Tá dada a dica agora com vocês. Não percam essa oportunidade. Bom, tem várias atividades pra gente fazer aqui, ó. Participe de um ensaio fotográfico. Vamos fazer isso. Já que a gente mudou de time, né? A gente tá em destaque na mídia. Vamos fazer todas essas paradas aqui, ó. Seja um protagonista de um documentário. E também publique uma autobiografia. Tem mais uma ali ainda pra fazer. Esse aqui é legal. Encontre ex-companheiros de time, né? A gente jogou com o Rudger e o Tio Ameni. E eles estão aqui no PSG. A gente reencontrou eles. O que é da hora. Vamos pro primeiro jogo aqui do episódio. Contra o Lens. Que tem 32 pontos, tá? A gente tá ali atrás do Lyon. Então a gente tem que, mano, ficar esperto pra tentar pegar a primeira posição. Olha o time do Lens. Interessante, cara. PP na ponta direita. Tem o Draxler. Draxler na ponta esquerda. Os caras tão com o Lindelof na zaga. Tem ali o Martínez também. Cara, que time... Tipo, nada a ver, tá ligado? Achei da hora, na real. Achei da hora. Muito inesperado. E agora uma coisa interessante, né? O Jazit, que é um lateral direito que tá jogando nosso time lá, ó. Tem só 74, né? E no outro jogo que a gente estreou, ele jogou já titular. Sei lá. E o Navas é titular também. Por que não o Donnarumma? Tem outros laterais direito melhor que o Jazit. E tem o Donnarumma, que é melhor que o Navas, né? Mas enfim. Vai entender o treinador aqui. Vamos pro jogo que o trio tá pronto. Tá autorizado. Começa com a bola. O Lens sai com ela. O Lens tá com um time interessante, como eu falei pra vocês, né? Um time que na vida é real. O Lens aí... Não sei se chegaria... Olha o Pepe dando um pulinho ali, mano. O que que foi isso, né? Eu falei esses dias no Buggs que nunca tinha visto o pulinho. Não foi aqueles pulinhos que a gente vê naqueles vídeos de Buggs, mas foi um pulinho diferenciado ali. O Lens ali... Ó, boa. O Rafael Leão tocou. O Rudir já achou, Lucas. Tem até um espaço aqui. A gente vai jogando pro lado. O cara já vem na marcação. Passou lá, ó. Boa. A bola pro lateral. Jazit, ele se manda. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Segura a bola. Toca pra trás que eu tava chegando. Ó o Leão. Faz uma inversão de jogo bonita. A gente tá aqui com a marcação colada. Ai, mano. Toquei mal. Era mais atrás. Viajei, né? De graça pro Trozar. Veio a marcação em cima. Opa, me puxou ali o cara. Juíza já chegou o Drax, pô. Ex-PSG. Vamos lá pra cima. Tentei dar um fake shot ali. Não deu certo. O cara tava esperto. Rapaziada, esse time do PSG joga muito mais adiantado que o Real Madrid, tá? Então, assim, eu acho que a gente tomar gol de contra-ataque pode acontecer com mais frequência. Olha os caras chegando, tabelando. O Van Dijk, que não conseguiu tirar a bola. Pegou bem ali o Navas. PSG meio tímido nesse início, né? Vamos puxar aqui a responsa. Já ganhamos do primeiro. Boa jogada. Tá aí, adiantei demais. O time tá meio preguiçoso. Tá meio lerdo. Boa bola pro Leão. Se manda o Leão. Boa bola pra gente. O chute. Gol. Ele faz. E vai pra torcida. O jogo do PSG tava meio na moleza. Meio paradão. Aí sai uma tabela ali muito forte, né, mano? Tô achando o Rafael Leão até melhor que o Mbappé nesses dois primeiros jogos. Olha que jogada do Rafael Leão. Monstra. Monstra, absurda. É, rapaziada. A gente fez o gol. Acabou o primeiro tempo. E vamos pro segundo. Boa, Tio Amenilha. Era fazer isso no Real Madrid bem demais. Perdi a bola, né? Eu tô encaixando os tribos. Boa bola. Lucas bota na frente com muita velocidade e se manda. Cruzamento procurando o Rafael Leão. Ele vai pra cabeçada. Dividiu com o Boura. Fou com eles. Esse cara vem chegando. Toca atrás. Van Dijk. Rafael Leão carrega. Tá sozinho. O Mbappé devia ter dado uma opção de passe pra ele. Não deu. E aí o Leão acabou errando o passe também. Não podia errar esse passe. Olha só. Draxer toca. Pepe tentou. Vambora. Os caras vão chegando de novo. Van Dijk bem. Mbappé tocou mal, cara. Tocou de primeiro e tocou mal. Mbappé mal no jogo. Olha o passe perigoso. Van Dijk bem. Agora o contra-ataque com os três. Mbappé nunca dá opção de passe. Impressionante. Vambor. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Virada. Troquei no lateral. Ele se manda. O que ele vai fazer? Criçou mal demais. Olha isso. O que foi isso, gente? Presente? Presente é pouco Que gol foi esse, mano? Mbappé marca FIFA sendo FIFA, né? Fifi, talvez quando presenteia com uma dessas Cara, confusão do zagueiro com o goleiro Mbappé tava ali fazendo a pressão O goleiro chutou mal Chutou em cima do Mbappé Gol do Mbappé, que não tava jogando bem E agora tá saindo o Jazic Vai entrar quem ali, mano? Hakimi, finalmente E outra coisa, mano Eu quero jogar com o Messi, hein? O Messi tá no banco Meu sonho é jogar com o Messi, cara Vamos ver se o treinador vai botar a gente uma hora pra jogar com o Messi aí Acabou a partida Uma partida preguiçózinha do PSG Vai, gente Ganhou na barriga e ganhou Olha, só pra vocês terem uma ideia Dois chutes no gol o jogo inteiro E o Lens também deu dois chutes no gol Eles tiveram até mais posse de bola Foi um jogo bem fraco do PSG Bom, mais três pontos importantíssimos, né? Inclusive, vou até dar uma olhadinha pra ver se o Lyon deu aquela tropeçada Ó, o Lyon ainda não jogou Eles estão na pressão Eles têm que empatar Na verdade, eles têm que vencer Se empatar, eu acho que a gente fica em primeiro Agora a gente tem a partida contra o Caim Tá? A gente vai jogar pela Copa Nacional A nossa estreia foi pela Copa Nacional nessa fase aqui, ó E a gente venceu aí de 5x1 Foi uma grande partida do PSG E agora a gente entrou nas oitavas Vamos pegar o Caim Fora de casa, eliminatória E não podemos dar mole Inclusive, gente O artilheiro é o Cissorro com 5 gols A gente já tá brigando pela artilharia Porque a gente marcou 3 gols na estreia E vamos ver como é que o treinador vai montar esse time aqui agora O cara botou os mesmos atacantes Hakimi titular Boa Mano, o Jazit não sai do time, cara O que é isso, mano? O cara é preferidaço, né? Do treinador E no gol, o Donnarumma não entra de jeito nenhum Mas beleza Bola rolando Rapaz, já meteu um lançamento lá pra gente Bora, bora, bora Torcida deles em pé Se liga Tocando a bola O PSG Mbappé Começou bem Testando o goleirão A gente virou o cobrador Descanteio, gente Se liga Eu prefiro estar lá na área Vou botar o Hakimi pra cobrar Ou aqui na entrada da área também serve, né? Cruzamento Mbappé Pegou o goleiro de novo Que defesaça, mano Jogada boa do Olha, mano Mano Olha a batida Gol Uma jogadaça Do PSG Eu fiquei Mano, mano Olha essa triangulização Saindo, cara Que golaço Coletivo Absurdo E depois a finalização Perfeita, né? Pegou a bola no ar De primeira Vamos ver de novo Isso aqui que foi lindo, pô Na moral Começa com o lançamento Do Jazz City Eu pego no pé dele, né? Eu recebo a bola Ajeito no Hakimi Olha a troca de passe Hakimi vai no Tio Ameni Tio Ameni domina Toca aqui no 17 Ele ajeita no Rafael Leão Rafael Leão domina Abre lá na ponta Pro Hakimi O Hakimi de primeira Dá a cavadinha A bola sobe Sobe, sobe Desce E aí a gente pega de primeira Com a perna esquerda E tira do goleiro Um golaço Ó, Caim vai vindo agora Os caras vão tentando PSG meio que Olhando Deixa não Roger Ruiz Vai tentar de fora Dar é Navas Mas saiu mal pra caramba, hein? Saiu mal demais o Navas A gente consegue Dar um jeito aqui Escapar por aqui, ó Boa Vai levando o homem Boa jogada Se manda Com um bom passe Pro Jazz City O que ele vai fazer agora? Vai Jazz City Eu te critico tanto, pô Tocou atrás A fé é o leão Mbappé Rapaz Gol Eu não vim pra um time não Eu vim pra uma seleção O time jogando Muita bola coletiva, cara Troca de passes Insano, ó Mbappé chuta ali De primeira pra fazer De novo Numa jogadinha Cheia de Tabelas lindas O PSG faz dois Contra o Caim Boa bola, Rudiger A gente vai levando Nossa senhora Foi uma puxada Foi um cruzamento Isso aí, na verdade, né? Boa bola Já pro Mbappé Que bolão Bateu Caramba Que defesa Vou pro escanteio, hein? Não é muita minha Mas vou cobrar Cruzamento Primeiro pau Mbappé Cabeceou pra trás Pegou o goleiro de novo Clemente Acho que eu tinha falado O nome dele errado Antes Clemente Clemente é o nome do goleiro Tem um tia no final ali Ó, lançamento Procurando ele Vamos lá Pega a bola Tem o Mbappé Chegando Que cruzamento Nossa Gol Olha essa dupla Mbappé e Lucas Tudo bem que é o trio Que o Rafael Leão Também joga muito Mas a gente tá funcionando Muito bem Cara, acho que foi Bom demais Ter equipado Ter botado aqui Nas habilidades de cruzamento Puro, hein? Eu notei uma melhora absurda Nos nossos passos, mano E tá fazendo muita diferença Que cruzamento Na cabeça do Mbappé Vai lá, Mbappé E se consagra Pra fazer o segundo dele Bola direto Viaja pra área Deixa o Mbappé E tira Pra Rafael Leão brigar O Rafael Leão quase ficou com ela Voltou pra ele Estou fora de posição Isso Rovela Chega pesado Boa Não desistiu E agora? Ah, era pra correr, né? Chegamos à marca de 15 minutos A gente bota na frente, então Se manda ele Três dedos Passou por cima, mano Pedaladinha escapando Já abriu lá na esquerda Boa bola pro Dalo Fez a finta Rafael Leão Mbappé Mais um dele, pô Mbappé Pra fazer o quarto do PSG Vai aproveitando O volume Vem em cima do PSG E vai botando tudo na rede Head trick do homem, pô Head trick do homem Valeu o Dalo Que jogada Driblou Rafael Leão Monstro também Cara, o que o Rafael Leão Tá dando de assistência, velho Não dá pra contar, não É de perder a conta Entrou o Ascenso Saiu o Mbappé Beleza, né? Mas o outro time é muito fraco O PSG vai dominando fácil O Ascenso devolveu Saiu essa tabela, hein? Saiu essa tabela, hein? Lá vem o cruzamento Pro Rafael Leão Pegou, mano Não, era pro Leão Marcar o gol dele Jogadaça Descantei Tio Ameni na bola Tira o zagueirão Levanta a bola Tenta uma bicicleta Já pensou, mano Já pensou, velho Tá maluco, hein? Não desisti do meu gol de bike Mano, e assim Foi uma bicicleta perfeita, né? Faltou só Ter força e direção na bola Faltou tudo, na verdade Boa, tabela o Ascenso Chegou tabelando bem, hein? Entrou tabelando bem o Ascenso Lá vem o Lucas Pegou o goleiro Ah Deu uma Boa jogada Foi um pouco forte Mas o Hakimi resolve Cabeçado Escanteio Escanteio Traz pra esquerda Traz pra direita Bateu Colocado Ia sendo um lindo gol, mano Finalzinho só dá pra SG Olha como a gente finge Vai pra um lado Vai pro outro Bate com curva Nossa, esse goleiro salvou muito De novo Três dedos Tava pedindo Tava pedindo Pra ter mais um dele Gol É O pai tá aqui Calma Calma Mudou de time Mas não mudou a comemoração, não E a gente tava pedindo mais um gol, né? Olha como ele dominou Bem girou Ajeita O zagueiro até desistiu, tá? E aí um três dedos sem chance pro goleiro Olha, amigos Que partida a gente fez, tá? Com gol, assistência Cruzamentos perfeitos Criando oportunidade Uma partidaça Parece que a gente melhorou ainda mais Aqui no PSG Tipo, a gente saiu do Benfica jogando muito Foi pro Real Madrid e melhorou E agora a gente chega no PSG Parece que a gente tá ainda melhor do que no Real Madrid, né? E meio que nosso jogador já é top Então é difícil melhorar Mas a gente tem conseguido isso E com essas habilidades novas em assistência Praticamente Cruzamento, curva Melhorou muito o jogador A gente fez aqui Dois gols e deu uma assistência Jogou muita bola 9.8 O Mbappé marcou três gols O Rafael Leão deu duas assistências também O trio de ataque tá voando Bom O Leão venceu então Voltou ali a diferença de dois pontos Tá? No francêsão Inclusive eu acho que o Rafael Leão É o artilheiro Junto com o Pepra E o Carlson Então temos três artilheiros aqui Eu tenho que correr muito atrás Mas o Martial tá ali pertinho também com 20 gols, né? É, acho que o francêsão vai ser difícil a gente virar artilheiro Ainda mais agora nessa nossa fase de dar assistências também, né? Jogando mais na ponta A gente contribui mais com gols Não só marcando, mas como dando passe No Real Madrid a gente era centralizado Então a gente fazia muito gol Eu não sei se vai se repetir aqui no PSG isso A gente tem que jogar pra ver Mas a gente tá bem servido também, né, gente? Tem Mbappé Tem Rafael Leão O time jogando muita bola Agora Uma parada Que a gente tem que prestar atenção É que A gente jogou dois jogos de Copa E um jogou de Campeonato Francês, né? O jogo de Copa a gente voou Né? Os dois jogos No francêsão O PSG foi bem lento Então vamos ver como é que vai ser agora Contra o Metz E o time vai ser o mesmo Que jogou aí Contra o Caim Igualzinho E vamos lá pra partida Vamos lá, gente Bola rolando Francêsão rolando Lapelota rolando Espero que seja mais um grande jogo Olha o Tio Amelie Cara, o Tio Amelie foi na individual Foi levando O passo não foi tão bom, né? O Bianchi tirou, na verdade Rudger Acabei sendo desarmado Mariano é atacante É o ex-Real Madrid? Mariano Dias? Alguma coisa do tipo? Eu tô maluco Boa bola A gente dá uma puxadinha aqui Já solta no Hakimi Hakimi toca no Mbappé Mbappé já girou batendo Vamos brincar aqui Cabeçado tá sem goleiro Pra fazer o primeiro Gol O PSG veio já naquela jogadinha rápida Nos passes, né? Na passagem dos laterais Mbappé girou batendo A gente brigou E ganhamos na cabeça, né? Cara Eu não lembro se eu fiz outro gol de cabeça Acho que já, né? Mas olha Tem pouquíssimos gols de cabeça na carreira Tá aí registrado mais um Se não o primeiro Já vem PSG de novo Boa jogada Tocando Lucas tá com espaço na trave, mano Mbappé já ganhou na velocidade, monstro A gente traz pra esquerda Os caras quase conseguem roubar Mais um, hein? A gente faz a finta aqui Aí acabei perdendo, né? Os caras vão chegando Lucas chegou aqui pra brigar Cara, tentei driblar Me dei mal, hein? Pensei que consegui escapar ali Foi uma jogada meio ruim Lá vem os caras Tem a chance de bater Boa, tio Ameni Monstro Boa Boa escapada Rafael Leão tá entrando Tem Mbappé no meio também Cruzamento pro Mbappé Pegou o goleiro Escanteio Hakimi faz o cruzamento Tem Mbappé Passa perto de novo Tapa lindo Pro Rafael Leão Se manda, Rafael Leão Vamos ver Segura Tentou um passe pra trás Deu mal, né? Recupera a bola pro PSG Demorou pra soltar Rafael Leão fica com ela ainda Tocar mal de novo Minutos finais Olha o Hakimi na marcação Toca atrás Vai chegando o time adversário Ai, 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 mano Mariano girou Boa A zaga é muito boa, né? Fez a finta ali Cortou Escapa bem Boa jogada Camisa 10 Muita velocidade Muita habilidade Se manda Vai chegando o zagueirão Vai bater Que defesaça Do goleiro Escanteio Vamos tentar Tenta o voleio Tentamos, né, gente? Tentamos Valeu a briga ali Fechou dois em cima Vamos, vamos, Mbappé Vai, Mbappé Vai chegando o time Ah, mano Toca errado do Leão Final de partida Mais um jogo de liga Que a gente só consegue Fazer um a zero Ganha na risca, né? Esse jogo a gente até jogou melhor Que o outro jogo da liga Sete chutes contra um 50% de cada Posta de bola aí Mas a gente não conseguiu Deslanchar ainda na liga Desde que a gente chegou no PSG Bom E agora é hora de estrear Na UEFA Europa League, tá? E se liga, mano Eu não tinha visto aqui Na fase de grupos Como a gente ficou O PSG não foi tão bem assim, não Só pra vocês terem uma ideia Quase que não passou Na fase de grupos Porque olha como ficou esse grupo O Porto ficou em primeiro com 13 O PSG, Anderlete E o Rovers Todos eles com 7 A gente passou por conta De saldo de gols Que doideira, mano O PSG bem mal Aqui no campeonato europeu E agora a gente tem Um time difícil Que é o Borussia Dortmund Que ficou em que posição? Que caiu da Champions O Borussia caiu da Champions E entrou na rodada Pelo finalizar Aqui da UEFA Europa League Caramba Que faz, hein? Deixa eu ver quem é o artilheiro Da UEFA Europa League É o João Pedro Odega E Leão O Leão que Não tem marcado muitos gols Mas é um bom jogador E vocês estão vendo Ele é artilheiro do francês E aqui da UEFA Europa League Também Então vamos fazer a nossa estreia, né? Tem que fazer treino antes Eu não joguei UEFA Europa League, né? Não lembro Acho que não Não lembro se eu joguei com Benfica Não, acho que eu joguei a Champions Com Benfica Depois fui para Madrid E só joguei Champions também Então acho que é a nossa estreia Na UEFA Europa League Doideira Vamos jogar com o PSG agora Cara, o Donnarumma Não joga de jeito nenhum E o Jazit Não sai do time De jeito nenhum O time dos caras Tem o ADM Paquetá Olha que da hora O Williams na direita O McKinney é bom também Volante ali Smith Rowe É um timão, né? É um bom time O Borussão aí Vamos para cima deles Já está rolando, hein? O Vela sempre carregando a bola Bem ali Já tocando o Rafael Leão Vai, Rafael Leão Tão uns artilheiros Segura, toca atrás PSG já vem para cima Olha o Rafael Leão Na jogada individual Segura de novo Tocou atrás Boa bola Tio Ameni Lucas de primeira Defesaça do goleiro Cobrar o escanteio Gente, vamos lá Primeiro pau Mbappé Que isso Quase, mano Escanteio de novo De novo eu na bola Cruzamento Mbappé de novo Tira o zagueirão Zagueirão não Solar Reis PSG Que isso, mano De novo o escanteio Bola mais atrás Tira Paquetá agora Vamos lá Para cima Cruzamento Mbappé tira Weiner Mano, que pressão do PSG Mbappé Ah, dominou mal Hum, que bolão do Paquetá Para o Williams Jr Vai para cima Rudiger ficou para trás Quase que o cara marcou Olha o Paquetá Hum, que bolão de novo, mano Rapaz, o Paquetá Está jogando muito, tá Só distribuindo Passe absurdo ali De novo Eu estava impedido Mas, mano Que passe Vamos lá Vamos para cima dos caras Que bolão Vai Perdeu Pegou o goleiro Craig nos salva Mano Tapa que a gente deu Para o Mbappé Que absurdo Mbappé Perder esse gol E dá ali para o PSG Agora O jogo está bom demais Mbappé Faz a fita Bateu Craig nos de novo Escanteio Bola vai no Mbappé De novo Craig nos O cara tem os dois Williams O Williams Jr. na ponta Opa, tocou mal Ai, deu ruim Tem dois Williams na ponta Boa recuperação Vai, Rafael Leão Não, Rafael Leão Agora sim, Rafael Leão Mbappé Se mexe Que bolão A batida Gol Agora não teve jeito Num passe daquele Eu estou falando para vocês A gente está com um passe, mano Aquela melhoria que a gente botou Também é ótima, né Notem que aparece um ícone em cima da cabeça Quando eu faço algum passe Uma enfiada de bola Perfeita, mano Ó Que tapa, mano Mbappé dessa vez não perdeu 1x0 Um jogo bom Mais um tapa daqueles para o Mbappé Que bolão Mbappé Que isso Gol Para consagrar O Mbappé Olha isso Dá-lhe dancinha Tem que ter Cara, que lançamento de novo Só tapa absurdo na bola E aí vai, Mbappé Mbappé se consagrando, né Estamos consagrando o Tartaruga Ele e o Rafael Leão ali Fazendo a dancinha Lá vem de novo Bolão do Rafael Leão Olha o Lucas do cantinho Para marcar o dele Gol O PSG vai esmagando o Borussia E o trio de novo Naquele passe rápido Olha a bola do Leão, mano E o Lucas Alá o Real Madrid Aparecendo no meio Para finalizar Só tirando o goleiro No tapinha frio Ele sabe Ele sabe, ó Como ele tira do goleiro Bota a bola no cantinho 3x0, mano Que isso, hein E lá vem o Lucas Para mais Nossa, botou na frente Deixa para trás Eu estou sozinho, mano Ele corta para o meio Vai de esquerda Tira o zagueirão Escanteia Bola lá no meio Mbappé vai brigar Tocou para trás E deu para o goleiro, né Boa roubada Já vai o time Scarlet Entrou no lugar do Mbappé A gente já ganha na velocidade Se manda Se manda Três dedos Para tirar do goleiro, mano O goleiro pegou bem, pô Rafael Leão vai na briga Cai Ai, mano Quase Eles vão tentando ainda Um golzinho importante para eles Tem o jogo de volta Olha a tabela Paquetá Bateu fraco Smith tem a chance Rudger salvou E o juiz apita Vitória gigante Do PSG 3 a 0 Bela vantagem para o jogo de volta Rapaziada, o que a gente pode falar É que Lucas e Mbappé Estão dando certo demais O que a gente consagrou Mbappé Nesse vídeo aqui Não está escrito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no central do elenco Porque Infelizmente O Rafael Leão Não tem marcado muito gols Mas está participando muito Com assistência Já tem 12 Líder de assistência do time O Mbappé já está com 20 gols Eu lembro que a diferença Era maior quando eu cheguei aqui Agora ele está marcando gol Para caramba O Tio Ameni já tem Tem 9 Olha só A gente já está com 8 A gente já está em 4º lugar aqui De assistências Com 5 jogos Eu acho que a gente pode terminar Aqui a temporada Como maior assistente Como maior atilheiro Eu não sei Vamos tentar A gente está com 8 golzinhos E a gente vai continuar Nessa história No vídeo de amanhã Muito obrigado Quem participou Mano Está demais jogar no PSG Está demais Tartaruga Ninja e Lucas Está difícil segurar Cruzamento Gol Está um absurdo Vamos ver o que vai dar isso aqui Valeu E até mais